Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo falando sobre o concurso de aventura de Miguel Pereira. Já chegado aqui no like, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seus comentários. Bom, desde já desejo boa sorte aí pra galera que vai fazer a prova nesse final de semana pra Guarda Municipal, Banca INCP. E hoje, na gravação desse vídeo, sexta-feira, eu já desejo você aí um bom desempenho. Agora é o seguinte, o que eu recomendo você fazer? Olha, véspera de prova, é importante você descansar bem, comer uma alimentação balanceada pra não ter problema. Muita concentração, tranquilidade na prova, muita calma. Não se desespere que muita gente, quando entra nessa live de concurso público, fica no nervosismo, aí quando passa a parte da prova, poxa, se eu tivesse mais calma, se tivesse mais calma, eu conseguiria passar. Tem que ter tranquilidade, não adianta, beleza? Sempre que eu vim falando aqui, tem dicas aqui, eu falei o tempo todo como estudar, faça isso, faça aquilo. Agora é o momento de você relaxar aí com tranquilidade com a prova. Pega o local de prova que você vai fazer aí o concurso, não pegue nada em cima da hora pra não ter dor de cabeça, beleza? E o pré-prova, volto aqui a falar sobre, o pós-prova também, volto aqui a falar sobre. O pré-prova já é esse aqui, né? Já é esse vídeo. Mas o pós-prova a gente volta aqui a falar de novo pra gente abrir aí uma enquete, né? Abrir depoimentos pra ver como que a galera foi, pra galera também interagindo aqui no canal sobre o concurso, né? Assim você também vai falando com mais pessoas que participaram do concurso. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Bons estudos, desejo desde já aí uma boa prova, um bom desempenho e vamos com tudo. Outra coisa, essa aqui é bobeira, mas eu tenho que deixar esse recado aqui pra você. Chegue no local de prova com antecedência. Não chegue em cima da hora pra não ter dor de cabeça. Fechou? Até o próximo vídeo. Fui.